Música A coxicina é um medicamento anti-inflamatório, utilizado para tratar ou prevenir as crises águdas de gota, de acordo com a indicação médica. Este remédio pode ser comprado em farmácias, em genérico ou como nome comercial com x,em,em,b,a,l,ag,n,s,d,a,20 ou 30 comprimidos, mediante apresentação de receita médica. Música P-A-R-A-Q-U-S-E-R-V-E a coxicina é um medicamento usado no tratamento das crises águdas de gota e na prevenção das crises águdas em pessoas com artrite gotosa crônica. Música Saiba o que é a gota, quais as causas e sintomas que podem surgir. Além disso, a terapia como este medicamento pode ser indicada na doença de peronir, vírgula F-E-B-R-E-F-A-M-I-L-I-A-R do Mediterrâneo e em casos de escleroderma vírgula poliartrite associada às arqueóides e psoríase. Música Os pacientes com gotas submetidos à cirurgia, vírgula D-A-V-A-M-T-O-M-A-R-1 comprimento 3 vezes áudia vírgula C-A-D-A-O-8 horas vírgula por via oral vírgula 3 de A-S-A-N-T-E-S-E 3 dias depois da intervenção cirúrgica. Para o alívio do ataque agudo, vírgula D-A-O-S-E-I-N-C-I-A-L-D-A-V-A-S-E-R-D-E 0,5-M-G-A-1,5-M-G-S-E-G-U-E-I-D-O-D-E-A-U-C-O-M-P-R-I-M-I-D-O-E-M-I-N-T-E-R-V-A-L-O-S-D-A-1 hora vírgula ou de 2 horas vírgula até que ocorra o alivio da dor ou apareça a náuseas vírgula vômitos ou diarreia. O SPACIENTSCR O Acento Circunflexo N-C-O-S-P-O-D-E-M-C-O-N-T-I-N-U-A-R-O-T-R-A-T-A-M-N-T-O-C-O-M-U-A-M-A-D-O-S-E-D-E-M-A-N-O-T-E-N-C-C-D-I-L-A-T-U-O-D-E-2 Descomprime-dos-A, O-D-E-A-C-A-D-A-12 horas vírgula P-O-E-R-A-T-E-A-Cento-Agudo, 3 meses vírgula A critério do médico A D O S E M A Cento Agudo X E M A L C A N C Cedilha D A N A T U O D A V E U A L T R A P A S S A R O S 7000 diários. A D O S e A A L C Cedilha D A P E Y R O N I E E O T R A T A M N T O D A V E S E R I N C I A D O C O M 0,5 M G A 1,0 1 G A, D A M A D A M A duas doses, P O D A N D O S E R A O M T A D A A T E A Cento Agudo 2 G A D A D A D A D A D A D D A D A D A D A D A D A T G A D A D A D A Estandarte 7. Quo quim, n nieto ou twee u zeros sermé dioma, en либо zero usado em pessoas como alergiar a qualquer um dos componentes presentes na FOR, nula, pessoas com doenças gastrointestinais , hepáticas , renais ou cardíacas graves Além disso, também não deve ser usado em crianças vírgula grávidas ou mulheres que esteja mamamentando P.O.S.S.I. Acento agudo V.E.S.E.F.E.I.T.O.S.C.O.L.A.T.E.R.A.I.S. Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer como o uso deste medicamento P.O.S.S.I.A.R.A.I.A.V.E.A.V.E.A.S.E.F.E.F.E.F.E.F.E.A.F.E.G.A.F.E.F.E.A.F.E.F.E.F.E.A.F.E. Além disso, emboraseja mais raro, também pode ocorrer queda de cabelo, depressão medular, dermatite, alterações na aqueogulação e no fígado, do vírgula reações alérgicas vírgula aumento da creatina fosfocinase vírgula intolerância a lactose vírgula dor muscular vírgula r adoçando número de espermatozoides vírgula púrpura vírgula destruição das células musculares e doença neuromuscular tóxica o o o o o o